Design Gallery, dia das mães e muita novidade, muita coisa para sua mãe, muito produto, tudo que ela gosta, pode ser que você vai encontrar aqui na Design Gallery, que nós temos muita novidade, mais de 40 produtos especiais para as mães, do presentinho ao presentão, você vai encontrar aqui na Design Gallery, olha que bacana, desde o porta-retratos, mãe, R$19,90, as agendas coloridas, tão lindas essas linhas, aquela linha em paetê que muda de cor, as agendas são caderninhos, na realidade, é que você tem também a data, pode usar como agenda permanente também, é muito bacana, os caderninhos ou agenda, você vai ter vários modelos, várias cores lindos realmente, também R$19,90, as almofadas para mãe, são vários modelos, várias estampas, várias frases, você vai encontrar aqui na Design Gallery, uma linha muito bacana também, você vai ter máscara de descanso para sono, para dormir, aquelas máscaras, com as frases divertidas também, é um bom complemento para presente, tem vários modelos, olha que bacana, R$12,90, são vários modelos, todos os copos especiais para mãe, com as frases todas, são várias linhas de copos, são lindos realmente, clicar no dia em permanente, são várias linhas para mãe, as taças também, especiais para mãe, são várias linhas, você imaginar de produto novo para mãe, são mais de 40 produtos novos, para as mães, em caixas de presente lindíssimos realmente, as almofadas de coração também, que são lindas também, em paite, que mudam a cor, são vários modelos, você vai encontrar muitas linhas, claro, as flores permanentes, são todos os modelos de flores permanentes, os vasos também, você vai encontrar as melhores marcas de vasos, tanto o cristal da boêmia, você vai encontrar a linha Wolf completa, são muitas linhas, também os copos, copos são sempre muito bacanas, você vai ter os conjuntos, com seis copos, tem vários modelos, esse aqui é o Liverpool, lindíssimo, cristal de extrema qualidade, Lenitage, que é uma qualidade incrível, a marca Lenitage é fora de série, e são os copos mais bonitos, os copos mais trabalhados, deixa eu pegar os modelos para vocês verem, olha que bacana, olha esse aqui, que lindo, são copos belíssimos, realmente com desenho muito bonito, todos em cristal, conjunto com seis, 69 reais e 90 centavos, seis copos em cristal, pode ser o alto, pode ser o baixo, é um mais bonito que o outro, você vai encontrar aqui na Design Gallery. Toda a linha Tramontina, Dia das Mães, você vai encontrar com preços incríveis, a melhor qualidade sempre, toda a linha Mona, com o menor preço sempre aqui na Design Gallery, e as linhas também, solar, solar, os conjuntos solar, conjuntos com seis peças solar, solar é bacana, que é aço inox, a qualidade é fora de série, tem uma ideia, a garantia que a Tramontina dá no conjunto solar, é de 25 anos, é inacreditável, 25 anos de garantia, uma melhor panela em aço inox, a durabilidade é incrível, e uma promoção muito especial de 600 reais, por 10 parcelas, de 39 reais, e nos etavos o conjunto com seis peças solar Tramontina. Claro que chegou, aquelas linhas mais bonitas, dos pratos, aqui é toda aquela linha, olha que lindo, é um mais bonito que o outro, toda a linha Porto Brasil, são lindos realmente, é um mais bonito que o outro, você vai encontrar toda uma linha dos pratos, aliás a Porto Brasil tem uma tecnologia, só dois países no mundo tem essa tecnologia, é a Porto Brasil e uma outra fábrica alemã, são duas fábricas que tem no mundo, tem essa tecnologia da estampa com essa qualidade toda, por isso que eles têm as estampas mais bonitas, são da Porto Brasil, pela qualidade que eles têm, e por essa máquina que eles têm, que realmente é sensacional, que cria essas estampas belíssimas, só duas fábricas no mundo tem essa linha, o que é bacana também, você vai encontrar as linhas Leritage também, para suco, as linhas seis taças, aliás são taças belíssimas, todas em cristal, mais a jarra, o conjunto todo, seis taças, mais a jarra, sete peças no total, 10 parcelas de 9 reais e 90 centavos, 99,90 o conjunto, 10 de 9 reais e 90 centavos, toda linha em cristal também, você vai encontrar nos centros de mesa, são vários tamanhos, vários modelos, os vasos também em cristal, são várias linhas, e uma peça que eu gosto bastante, é a boleira, aliás a boleira é muito bacana, por quê? Porque ela é múltipla, uma peça múltipla, pode usar, claro, uma boleira com tampa, em cristal, que é bacana, uma linha da Lior em cristal, linha Cronos, da Lior, você pode utilizar como uma petisqueira, olha que bacana, você vira ao contrário, a base da boleira, vira para você colocar o molho, por exemplo, dos petiscos, você coloca com toda facilidade, pode usar como cúpula também, a petisqueira com cúpula, e você pode virar e transformar numa saladeira, olha que bacana, tem de coisa como ponche também, que a qualidade é muito bacana, fica firme realmente, pode usar como saladeira, como ponche, ou como boleira, ou como petisqueira, ou com petisqueira com cúpula, ou boleira com cúpula, é muito prático, e o que é bacana, um preço muito especial, que você vai encontrar aqui na Design Gallery, 10 parcelas de R$12,09, boleira com cúpula em cristal, aqui na Design Gallery, uma linha que nunca sai de morte, são as linhas tropicais, os pratos realmente, essa aqui é outra linha Porto Brasil, muito bacana também, você vai encontrar aqui na Design Gallery, com extrema qualidade, o prato mais bonito, claro, tem as xícaras também para café, os jogos também para chá também, e o que é legal, avulso, você compra quanto você quiser, linha do limão siciliano também, está elegante, muito bacana essa linha toda, toda uma linha também, que você vai ter, olha que bacana, aqui do abacaxi, uma outra peça que é um grande sucesso, você vai encontrar aqui na Design Gallery, é um modelo mais bacana que o outro, claro, você vai encontrar as almofadas também, tanto na linha das folhagens, da costela de Adão, quanto do abacaxi também, as almofadas também tem um grande sucesso, R$39,90 cada almofada, o que é bacana, tamanho 43x93, enchimento e vibra-siliconada, extrema qualidade, você vai encontrar aqui na Design Gallery. São mais de 80 modelos de almofadas, as melhores almofadas, a melhor qualidade, inclusive aquela com os pelos, olha que bacana, que são lindas realmente, você vai encontrar aqui na Design Gallery, a grande maioria, R$39,90, são muitos modelos, é uma mais muita que a outra, os cachorrinhos também são muito legais, você vai encontrar, as sacolas também, olha que bacana, nós temos toda uma especial das sacolas, são lindas realmente, todas que acompanham com a estampa também das almofadas, se quiser fazer um conjunto, você pode fazer, R$49,90, a linha Budmeyer também está completíssima, toda a linha, as colchas da Budmeyer, os lençóis da Budmeyer, você imaginar, jogo de cama da Budmeyer, são lindos e só trouxemos a melhor qualidade, mas o menor preço, eu sempre falo para vocês, aqui na Design Gallery você vai ter sempre a melhor qualidade e sempre o menor preço, toda uma linha, olha as toalhas, deixa eu abrir para vocês verem, realmente é sensacional, a melhor qualidade, as melhores toalhas, você vai encontrar aqui na Design Gallery, olha que legal, Budmeyer 100% fio egípcio, algodão egípcio, é sensacional, é o melhor algodão do mundo, pode até haver no mundo uma toalha com a mesma qualidade, mas não superior, é a melhor qualidade e você vai encontrar com o menor preço, toda a linha Budmeyer aqui na Design Gallery. Olha que bacana, aquelas necessárias, estão muito na moda essa linha, tem todo o brilho e tem as estampas dos cachorrinhos, R$19,90 as necessárias, tem vários cachorrinhos, vários tipos de cachorrinhos, vários cachorrinhos diferentes, olha que bacana, é o mais bacana que o outro, só que gosta de cachorro, tem toda a linha de necessaire, tem as almofadas, tem as sacolas, todos combinam, olha os cachorrinhos com a sacola também, você vai encontrar aqui na Design Gallery. Também toda uma linha, falei para vocês, tem muita coisa bacana para o Dia das Mães, a linha que você vai encontrar, porta-joias também, com chave, super bacana, muito bonito, são várias estampas, vários modelos, as malas também, aliás o menor preço, comparem onde for, você vai ter o menor preço sempre. Também as malas, você vai encontrar para maquiagem, aquelas frasqueiras de maquiagem, olha muito bacana essa linha, é muito legal, você vai encontrar aqui na Design Gallery, o menor preço sempre, a melhor qualidade, toda a linha, Dia das Mães, você vai encontrar aqui na Design Gallery. Esse aqui é um dos melhores faqueiros do mundo, o melhor Acinox, Acinox Belga, fabricado em Portugal, sabe que a mão de obra portuguesa é extremamente qualificada para fazer os melhores faqueiros e o que é bacana, o Acinox Belga, mão de obra portuguesa e Dauper, uma das melhores fábricas da Europa em termos de faqueiro, nós temos quatro modelos diferentes, faqueiros com mais de 100 peças, lindos, na caixa de madeira, como falei para vocês, todos fabricados em Portugal, com extrema qualidade, você vai ter toda uma linha Dauper e garanto para vocês o melhor preço do Brasil, compare o que for, entre na internet, entre em vários outros lugares, o melhor preço no Brasil, Dauper, o melhor faqueiro, acima de 100 peças, 10 parcelas de R$ 99,00, na caixa presente, fabricado em Portugal, em Guimarães, com extrema qualidade. As melhores linhas de churrasco, você vai encontrar aqui na Design Gallery, que é bacana, inclusive aqueles cepos mais sofisticados, que é Mundial, uma das melhores linhas, que é a Renascença da Mundial, você vai encontrar com as melhores facas fabricadas no Brasil pela Mundial, você vai encontrar aqui na Design Gallery, é sensacional, e o que é bacana, esse cepo, ele é moderno, ele é muito bacana, ele tem um lugar para você colocar o tablet, aqui para você ver as receitas todas, deixar as receitas abertas, é a posição para você colocar o tablet, você vai encontrar aqui na Design Gallery, aliás, toda a linha churrasco, você encontra aqui na Design Gallery, inclusive a linha Tramontina toda, para churrasco, churrasqueiras todas, as peças avulsas, os garfos, a linha toda, também na Tramontina, você vai encontrar as linhas Poliwood, os talheres Jumbo, sempre com o menor preço, na Design Gallery, é a remédora oficial Tramontina aqui na Baixada Santista, e o que é legal, sempre com o menor preço, você vai encontrar aqui, também linha de churrasco, você vai encontrar, olha que legal, esse aqui é o conjunto, a faca de 8 polegadas, mais o garfo grande, para espitar realmente, e mais a pinça grande, na embalagem de presente, que está linda realmente, 49 reais e 90 centavos para churrasco aqui na Design Gallery. Você quer deixar a sua casa organizada, é um presente bacana, inclusive o chá de cozinha, é um dos campeões de venda, são todos os bols, todos os medidores, as peneiras, é o passador de macarrão, vem tudo junto, imagina, até numa gaveta você consegue guardar, que é muito legal, e o que é legal, as 10 peças, 69 reais e 90 centavos. Você quer panela avulsa, mas você quer com muita qualidade, você quer com aprovada pelo Inmetro, aliás, muito bem aprovada pelo Inmetro, isso é importantíssimo, aliás, compre panela que tenha esse selo, esse selo do Inmetro, obrigatório hoje, e você tem que ver a qualidade, se você não tiver o selo, é porque a qualidade é tão ruim que não foi aprovada pelo Inmetro, e mesmo aprovados pelo Inmetro, tem várias opções, A, B, C ou D, claro, a melhor qualidade, altera A, e é muito bacana, isso é para nós com antiaderente, tá? A, que é sensacional, a melhor qualidade, aprovadíssima pelo Inmetro, e você vai ter todos os modelos, tampas, tamanhos, olha que legal, aqui bacana, essa é a maior, com 24 centímetros, é sensacional, altíssima espessura, até 5 milímetros de espessura, antiaderente, cerâmico, para ter 10 mil usos, aprovadíssimo pelo Inmetro, aqui os pegadores também, as alças, tem os pegadores em silicone, que você pode tirar facilmente, se você quer levar ao forno, por exemplo, tirar a alça, você pode usar como uma forma para bolo, por exemplo, pode gratinar, você faz da melhor forma, a grande, de 24 centímetros, que eu falei para vocês, aprovadíssimo pelo Inmetro, tem o laranja, com vermelho também, que é muito bacana, tem a cor vermelha, tem a amarela também, ela toda em vermelho, a de 24 centímetros, R$ 99,90, a de 20 centímetros, R$ 89,90, e a de 16 centímetros, R$ 69,90, alta qualidade, individual, você compra quantos você quiser, as melhores panelas do Brasil, você vai encontrar aqui no Design Gallery, você vai encontrar aquelas frigideiras, aliás, tem uma tendência hoje, aquelas frigideiras duplas, você pode usar de um lado ou do outro, e aqui faz tudo, eu quero fazer 4 ovos fritos de uma vez, pode fazer 4 hambúrgueres de uma vez, pode fazer, quiser fazer a tapioca do outro lado, você faz também, você faz a panqueca do outro lado, com toda facilidade, é uma tendência hoje, você ter as panelas ou frigideiras dessa forma, duplas, R$ 99,90. Agora, a campeã de vendas, o que chega, acaba muito rápido, é o Double Fry Pan da linha Hércules, que é sensacional. Primeiro, o que é bacana é o seguinte, os dois lados, claro, você pode utilizar, altíssima espessura, isso é fundamental para a panela, você pode notar que quando você encosta aqui, tem dois ímãs, que vão encostar um no outro, e eles vão travar a panela, isso vai dar uma semi-pressão, então você vai ter um cozimento mais rápido, mais eficiente, mais homogêneo, e o que é bacana, economizando ainda mais gás, aqui tem uma borracha de silicone, para você realmente dar muito mais pressão, para você utilizar com toda a facilidade, não é uma panela de pressão, mas é de semi-pressão, isso é muito importante, dá muito mais qualidade, e aqui também pode ser usado como grill, de um lado como grill, o outro lado, tem uma textura também diferente, você pode usar de várias formas também, para colocar os hambúrgueres, você faz o que você quiser nela, e você faz tudo nela, usa como forno, usa para fazer estrogonofe, fazer a couve, fazer todos os pratos, fazer os ovos, o que você quiser fazer, você faz nela, o arroz, você faz nela com toda facilidade, até pipoca, você faz, é uma revolução realmente, linha Hércules, double fry pan, 10 parcelas de R$ 29,00, você vai terminar esse bloco, linha Tramontina para pizza, você vai encontrar com o menor preço do Brasil, tem todos os talheres para cortar pizza, especiais para pizza, o cortador de pizza, o pegador de pizza, linha Tramontina, R$ 99,00, em R$ 0,00, só um pequeno intervalo, já muito mais novidades aqui na Design Gallery. Obrigado.